Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu trouxe mais uma lembrancinha muito fácil de fazer e a gente vai fazer reciclando rolinho de papel higiênico. Vai ser, não sei se vocês já viram a caixinha invertida, pois é, só que nós não vamos fazer uma caixinha, a gente vai usar o rolinho. É muito fácil de fazer e é bem econômico e eu acho que vocês vão gostar. Então gente, se inscreve no canal, já dá aquele like aí, porque eu sei que vocês vão gostar da ideia e não esquece de avaliar o vídeo no final, viu gente? E compartilhe o vídeo aí nas suas redes sociais e deixe seu comentário aí, o que vocês acharam, se vocês gostaram, se dá pra fazer. Então, vamos ao vídeo? Nós vamos precisar de um rolinho de papel higiênico, tinta, uma vasilhinha, um pincel, um pouquinho de água e uma espátula. Quem não tiver espátula, não tem problema, tá gente? A espátula é só pra gente tirar a tinta de dentro do potinho. Mole um pouquinho só o pincel na água, passa na tinta e passa no rolinho. A primeira vez que eu passei, gente, eu errei um pouquinho aqui, exagerei um pouquinho na água, então ficou muito ralo. Tentem não pôr muita água no pincel, tá? Pra não ficar muito ralo, porque a gente vai passar no papel. A tinta que eu tô usando é a ocre ouro, a cor dela, mas pode ser a cor que vocês preferirem, tá? Vai depender da lembrancinha, de pra que que é a lembrancinha, né? Então, eu passei duas mãos de tinta pra ficar bonitinho, né? Mas quando secar, o fundinho do papel ele vai sumir também. E aí passa bem, eu diluí a tinta na água um pouquinho, pra não ficar com aparência muito grosseira, né? De tinta. E a tinta que eu tô usando é tinta de tecido, mas pode ser qualquer tinta que vocês tiverem, tá? É acrílica. Depois de pronto, a gente vai deixar secar, pra gente utilizar. Com o nosso rolinho já seco, eu vou marcar só de um lado e só na beiradinha, tá, gente? Vou dar uma amassadinha ali só na beiradinha. E aí a gente vai pegar uma fita dupla face, cortar na medida do rolinho amassadinho, né? E a gente vai pôr por dentro, bem na beiradinha. Essa parte com a fita dupla face, aí a gente vai tirar a beiradinha ali, né? Descolar a beiradinha, vai ficar só a colinha lá. E a gente vai apertar. Essa parte com a dupla face é a parte onde a pessoa vai abrir pra tirar o que tiver lá dentro. Ou docinho, ou um bombom, tá, gente? Então, por isso eu pus dupla face. Fica mais fácil de abrir. Com uma régua, a gente vai marcar um centímetro mais ou menos, longe da beiradinha, tá? Vai marcar e apertar bem pra ficar bem coladinho. Pode apertar mesmo, não tem problema ficar a marquinha. Porque essa marquinha vai ficar até mais bonitinha, porque vai ser a marca de como é uma caixinha mesmo, tá? A marca da abinha. E aí, do outro lado, a gente vai pegar no sentido contrário que a gente amassou, tá? É uma caixinha inversa. Então, a gente não vai dobrar do mesmo lado. Vai marcar do lado ao contrário. E aí, eu vou passar cola de silicone. Pra ficar bem coladinho, porque essa parte é a do fundo. Pode ser cola branca também, tá, gente? Não tem problema. Que é papel, vai colar. Passa a cola e marca também com a régua um centímetro da abinha. Essa abinha que dá o formatozinho de caixinha, tá? Com a nossa caixinha pronta, a gente vai fazer um furinho no meio da parte que a gente colou com a fita dupla face. Que é a parte onde vai abrir pra pessoa pegar o que tá lá dentro, tá? Então, eu vou fazer um furinho no meio. Quem não tiver o furador, pode só colar um lacinho ali também. Não tem problema. Desde que estiver bem coladinho. Bem apertadinho. Eu fiz um furinho. E vou passar a fitinha por dentro do furinho e fazer um lacinho. Que a pessoa vai saber que é por aí que ela vai abrir a caixinha, tá? Arrumar o lacinho pra ele ficar bem bonitinho. E vamos acertar as beiradinhas dele, as pontinhas dele ali, pra ficar do mesmo tamanho. E aí, eu peguei um buquezinho de flor, dessas que a gente compra em loja de artesanato mesmo. Vou dobrar o cabinho ali do araminho pra dentro, né? Pra ficar firminha, não soltar. As pétalas e nem as folhinhas. Vou passar cola na outra pontinha ali que a gente fez o laço, né? Na parte de baixo. E vou colar uma fita de voal. Mas pode ser uma fita de cetim também, tá, gente? E pode também ser o enfeite que vocês quiserem pôr. Não precisa ser exatamente como que eu fiz. Eu achei que ficou bem charmoso, assim, pra um... Uma lembrancinha pra um casamento, talvez, com essa fita branca, nesse tom mais dourado. Eu passei uma vez em volta e vou deixar uma beiradinha sobrando, soltinha. E aí, eu vou colar minha florzinha ali no cantinho. Mas vocês podem fazer do jeito que quiser, tá, gente? Repetindo. E eu vou colar duas florzinhas, mas pode ser a quantidade também que a pessoa quiser. É só um exemplo de decoração. E aí, com a nossa caixinha já pronta, é só colar a tagzinha ali do que vai ser. A lembrancinha de aniversário de 15 anos ou de casamento. Ou então, na hora de amarrar o lacinho, já põe a tag junto também no lacinho, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês comentem aí o que vocês acharam. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus!